Hoje a gente teve o prazer de receber a 30ª edição do Rally dos Sertões, onde a gente fez uma parceria muito boa com o DUNOS, procuramos 30 dias atrás, queria colocar o nosso posto aqui em Alto Garça como ponto de apoio, e a gente se programou para atender o pessoal, e isso aí, está saindo maravilhoso, um dia ótimo, maravilhoso. Como é que está sendo conciliar o movimento normal do posto com o movimento da rodovia, com o movimento extra do pessoal do Rally dos Sertões? A gente se programou para isso, vem se programando, colocamos o pessoal extra para trabalhar, para atender da melhor forma possível, para atender todo mundo, para que todos saiam satisfeitos. E vocês como empresa aqui na rodovia fornecedor de combustível, qual é a sensação de receber o Rally dos Sertões aqui no posto de vocês? É um prazer muito grande, demonstra a qualidade do nosso produto, para a gente provar ainda mais, quão bom é o nosso produto, quão bom é a rede, o grupo, um grupo que está se consolidando, um grupo muito forte, está crescendo do Brasil, e que vamos, como se diz, tomar conta do Brasil inteiro, colocar o nosso combustível, mostrar a nossa qualidade, e atender o atendimento. Atendimento é o primordial. E que venham outros Rally dos Sertões? Que venham o próximo e vai ser melhor ainda, vamos fazer da melhor forma, vamos fazer melhor do que esse ainda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.